Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje a gente vai codificar a nossa parte da API no Spring para poder atualizar um curso, ou seja, a gente vai fazer o HTTP PUT. Lembrando que nós fizemos aqui na aula passada, a gente criou aqui os métodos para poder fazer o HTTP PUT ou chamar o POST de acordo se o registro for novo ou for uma edição do registro de cursos aqui no serviço do Angular. Só que toda vez que a gente tenta fazer uma atualização, a gente está tendo um erro. Eu tive que fazer o refresh aqui porque o meu servidor do Spring estava parado, tá? Então, vou fazer aqui qualquer atualização, vou clicar em salvar. Está dando um erro a salvar o curso e está falando que o método não é permitido, porque o método também não existe, que é a mesma coisa que a gente tem aqui também no log do Spring. Então, o que nós vamos fazer agora é codificar esse método que está faltando. Voltando aqui no nosso controller, no nosso curso controller do Spring, a gente tem aqui já o GET, tanto para pegar todos os cursos, quanto para obter um curso por identificador. E agora a gente vai fazer o PUT aqui também. Então, eu vou começar com a minha declaração do método. Nesse caso, vai ser um público. Vou botar aqui como curso, primeiramente, e eu vou colocar aqui o UPDATE. Com isso, o que nós vamos fazer? A primeira coisa vai ser a anotação do Spring para poder indicar que vai tratar o HTTP PUT. Então, aqui vai ser um PUT mapping. Lembrando que, caso desejarem, podem utilizar aqui o request mapping com o PUT também. Eu prefiro porque eu acho assim que fica um pouco mais legível na hora de ler o código. Só que, aqui no nosso curso, a gente viu que, na nossa API, para fazer o PUT, como é uma atualização, além do corpo, o que está sendo atualizado, a gente também precisa do identificador do registro. E esse identificador do registro vai também aqui na URL, da mesma forma que a gente fez lá no busca por ID, no load by ID. Então, olhando aqui para o PUT mapping, se a gente voltar aqui no get mapping do find by ID, do buscar por ID, a gente tem aqui essa variável. E a gente também precisa fazer a mesma coisa aqui com o PUT mapping. Para manter a consistência no meu código, eu vou manter aqui como identificador também. E, já que a gente fez isso, a gente também precisa passar esse argumento aqui como parâmetro para o nosso método. Então, vai ser também um path variable, e eu vou chamar também aqui de ID. Lembrando que, caso você mapeie essa variável com outro nome, a gente pode mapear isso aqui no path variable, por exemplo, identificador. Identificador. E aqui, nesse caso, o Spring não tem como saber que esse ID está fazendo referência ao identificador, e aí a gente acaba fazendo esse ID aqui. Mas, como eu estou colocando o mesmo nome, você pode deixar, não vai fazer mal nenhum, só que fica redundante, né? Então, não precisa, na verdade. Fica opcional. E eu vou retirar também. Deixa eu fazer um return null aqui, só para esse método parar de dar o erro de compilação. Outra coisa que nós vamos precisar também, olha, voltando aqui para o código do Angular, além de passar esse ID, nós também estamos passando o registro no corpo da requisição. Da mesma forma que aqui no create, a gente também passou o registro no corpo da requisição. Voltando aqui para o nosso código do Spring, olhando aqui para o create, nós temos também esse request body curso, que faz justamente isso, lê a informação que está indo no corpo da requisição e transforma isso em uma instância da classe curso. A gente também vai precisar dessa informação aqui. Então, olha, o que nós estamos fazendo agora é basicamente pegar conceitos que a gente já viu, tanto na parte do find by ID, quanto também na parte de criação de cursos. Nós temos a informação que a gente precisa aqui na assinatura do nosso método. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa lógica. No lugar desse nulo, a gente vai chamar o nosso repositório aqui, o curso repository. E aqui, nós podemos fazer de duas formas. Você pode chegar e fazer o update diretamente na base. A gente não recomenda fazer isso, porque aqui a gente está passando qualquer identificador que nós estamos tentando achar. E aqui a gente também tem a parte do curso. Depois, mais para frente, a gente vai começar a validar isso tudo. Só que em casos de a gente passar um ID de uma variável, de um registro que não existe, é uma possibilidade. E a gente também precisa tratar esse caso. Então, para isso, antes da gente poder fazer o update, o que nós vamos fazer é verificar se esse registro existe. Da mesma forma que a gente fez aqui, olha, o find by ID. Inclusive, se a gente quiser copiar esse código aqui, começar com esse código, a gente pode fazer isso. Porque aqui no momento, nós vamos ter... Vou tentar pesquisar pelo curso. Se o curso existir, a gente vai fazer alguma coisa com esse curso. Se não existir, a gente vai passar o not found, ou seja, o curso não existe. E para isso também, a gente vai pegar esse response entity e vai colocar aqui também, porque nesse caso do Spring, aqui nós estamos retornando um response entity not found, ou então o response entity. E no corpo, nós vamos retornar o curso atualizado. Então, nós já temos aqui as duas possibilidades, os dois cenários. O cenário não encontrado está feito, agora a gente precisa trabalhar no cenário caso a gente encontre o curso. O que a gente vai fazer aqui? Olha, tem esse recorde aqui. Esse recorde, vou colocar aqui um cursive found, record found, porque recorde agora no Java também existe, né? Então, nós vamos utilizar depois. Então, só para manter a consistência também, eu vou utilizar aqui o record found. Se a gente encontrar o registro, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar esse registro que veio da base e a gente vai atualizar com as informações que estão vindo aqui do request. Então, por exemplo, eu vou pegar o registro que foi encontrado e eu vou setar o nome com a informação que está vindo do request, get name, e a gente também vai fazer aqui um record found.set categoria com a categoria que está vindo também do request. Então, a gente vai fazer apenas o update dessas duas informações. A gente não, por enquanto, a gente não está interessado no ID, porque na hora de fazer o update, nós já estamos pegando esse ID aqui. Então, o ID que está vindo do curso, para a gente não importa. E a gente também não vai fazer a atualização do ID, isso é uma coisa extremamente perigosa. Então, a gente vai ignorar a identificação e vai apenas atualizar as outras informações que estão no nosso registro, no nosso objeto. E com isso feito, agora a gente pode atualizar a informação no nosso banco de dados. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada updated, que vai ser o registro que vai ser atualizado. E aqui nós vamos chamar o repositório e a gente vai chamar o método save. Lembra que esse método save é o mesmo aqui que a gente utilizou para o create. Então, o que é que acontece? Quando você está criando um registro e ele já tem um identificador, já tem a chave primária populada, o próprio Hibernate JPA aqui, já sabem que internamente no banco de dados, tem que executar um update no lugar de um insert. então, como aqui nós estamos pegando o registro que foi encontrado, atualizando apenas o nome e a categoria, e esse registro aqui, ele já vem com o identificador populado da base de dados. Então, é por isso também que a gente não atualiza essa informação. Então, aqui nós vamos passar o record found. E por último, o que nós vamos fazer aqui também é retornar essa informação. Então, olha, response entity, ok, e passando no corpo, nós vamos retornar, porque aqui precisa retornar também um response entity, só que aqui vai ser o response entity da informação que foi atualizada. com isso daqui feito, eu vou executar aqui novamente, na verdade, eu posso fazer apenas um restart aqui em cima, porque já estava executando. A gente vai voltar para a tela, vai fazer o refresh aqui, e vai testar o que está sendo feito. Eu vou colocar aqui também na aba de network, que é a aba de redes, e aqui na parte de X e RH, que são todas as requisições que nós estamos fazendo para a nossa API. Vamos criar um curso e vamos atualizar um curso para ver se funciona. Então, eu vou vir aqui, vou colocar ixt.js na categoria de front-end e vou salvar. É um curso novo, então aqui, olha, retornou status 200, e a gente fez aqui, olha, um HTTP post, que foi na parte de criação, passando aqui como payload, o corpo da requisição, o nome e a categoria com o identificador vazio. E como retorno, a gente teve aqui a categoria e o nome e o identificador, ou seja, o registro completo que foi salvo. Agora, nós vamos pegar esse registro mesmo, o registro de número 2 ixt.js, e a gente vai atualizar. Então, quando a gente clicou aqui, olha, lembrando que nós fizemos um get, passando aqui, a API cursos 2, que foi o nosso buscar por ID. E aqui, eu vou atualizar para Angular. Vou salvar aqui e passou aqui, olha, o método put, fez aqui, olha, a API cursos 2, o nosso payload foi o registro de front-end Angular, que é o registro atualizado, e como resposta, a gente também teve, olha, o registro que está voltando para a gente, foi apenas a confirmação que esse registro foi atualizado com sucesso. E somente para fazer o teste final aqui, a gente vai utilizar o Thunder Client, vocês podem fazer também aí pelo Postman, para a gente poder verificar essa questão do não encontrado também, porque aqui no nosso front-end vai funcionar, porque está tudo em harmonia. Só que, para pegar esses outros casos ou uma possível tentativa de manipulação da nossa API, a gente vai conseguir fazer isso com ferramentas do tipo Postman ou Insônia ou Thunder Client. Então, olha, para confirmar, eu vou enviar esse send aqui para poder pegar todas as informações, eu tenho aqui, olha, o Angular com front-end, vou até copiar essa informação aqui, é o identificador de número 2, eu vou pegar esse put aqui, olha, a gente pode enviar o ID, mas não tem necessidade, a gente não está utilizando isso, eu vou passar aqui uma chamada put com a API barra cursos barra 2, então aqui eu acho que é o API barra cursos barra 2, e aqui eu vou colocar o extjs, vou mandar essa requisição e atualiza. Eu voltando aqui para o meu get, nós temos aqui, olha, o extjs com ID número 2. se eu tentar, por exemplo, fazer essa requisição passando aqui o identificador 3, o que eu vou ter é um not found, e se mesmo assim a gente quiser passar o identificador aqui, por exemplo, eu vou passar o identificador correto, que é o número 2, e aqui eu estou tentando modificar o curso de número 3, identificador 3. Fazendo essa requisição, clicando em send, onde a gente continua tendo o not found porque a gente não usa essa informação, então essa informação é completamente ignorada, a gente apenas utiliza o identificador que está vindo aqui aqui na nossa URL. Bem, pessoal, por hoje é só, lembrando como sempre que todo código fonte está disponível no GitHub, e é isso, eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula, obrigada por assistir o vídeo, e como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. até a próxima!